Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês três lugares que eu visitei, tá? De plantas. Vocês já estão vendo aí algumas plantinhas, tá? Esse vídeo é diferente, eu tô gravando esse áudio com essa minha pequena review, né? Do que eu achei depois, tá? Então é por isso que não tá acompanhando o meu áudio mostrando aí as plantas, tá? Mas aí eu vou falando com vocês um pouquinho do local, um pouquinho dessas plantas, né? Dos preços, tá? Então eu espero que vocês gostem. Também é a primeira vez que eu tô fazendo, então me perdoem, tá? Olha essa ficus, ficus, é, elástica, que bonita. Trinta e pouco, ó. Aqui é a parte das folhagens, né? A primeira parte. Aí tem as palmeiras, tá? Eu tentei mostrar muito os preços pra vocês, pra vocês poderem ver, tá? Essa aí é na Sodimac, a primeira. A segunda é na Floricultura, que fica aqui no caminho da casa da minha tia. E por último eu vou mostrar aí na Leroy Merlin também umas plantinhas. E também eu fui no Extra, só que no Extra eu não gravei. Porque eu fiquei muito... É, não quis gravar, né? Tinha muita gente próximo e tudo mais. Tava tendo umas reformas lá, então resolvi não mexer. Essas plantas aí estavam bem bonitas, ó. Com bastante flor. Esse aí é o preço da... É, da... Da palmeira, tá, gente? Né? Dessa planta ali. Essa planta tava sem preço, né? Que é a íris da praia. Mas tava cheia de flor. Aí tem estátuas, né? Que você sabe que eu amo. O preço, assim, é um pouco salgado. Mas eu acho que vale a pena. Deve ser estátuas de resina. Né? Esses budas. Acho que fica lindo no jardim. Se eu tivesse dinheiro eu compraria, né? Obviamente. Aí a palmeira, areca, bambu. Eu não sabia que ela dava pro semente. Ó. Não é tão barata, né? Mais 11 reais. As mudinhas aí de palmeira. Tem várias mudinhas, né? Pra quem quer cuidar, tipo, bem pequenininha. Acho que vale a pena. Ó. Aí tem os... Essas samambaias, né? Que eu esqueço o nome. Asplenium. Ó. Aí são... Era. A era tava sem valor. Essas plaquinhas, gente. Além de mostrar o preço. Também mostra se é de interior. Quantas vezes rega no dia. Ó. É bem interessante o que eles fazem aí. Na Sodimac, tá? Então é um ponto aí bem positivo. Aí o bambuzinho da sorte. Eu não tenho. Tá? E... Que tava... Acho que tava sem preço. Tá aí, ó. Essa aí é a muda dessa plantinha. A espada de São Jorge eu achei bem cara, né? Lá na Bahia eu pego de graça. Mas eu achei bem alto o preço. A árvore da felicidade também, gente. Eu achei bem alto, tá? Achei que seria um pouco mais barato. Aí tem umas plantinhas. Agora são as aromáticas, né? Hortelã. Hortelã. Aí tem essa outra. Que eu esqueci, não. Masjericão, né? Aí tem... Ah, gente. Esqueci o nome dessa aí. Bem cheirosa, né? Ó. Ervas aromáticas. Tem a peixinho, gente. Aquela que dá pra fritar. Sou doido pra comer essa planta. Então, qualquer dia eu compro uma plantinha dessa pra fritar, né? Infelizmente, eu não acho que na minha cidade eu teria que levar daqui. Pimentinha, ó. Tem uns bonsaizinhos. Os bonsaizinhos estavam um pouquinho feios, tá? E também estavam caros. Né? Mas... Pra quem quer comprar pra recuperar também, né? Pode ser que valha a pena. Aí eu vou mostrar no lugar também tem umas ofertas, tá, gente? Vocês vão ver que... É... Dependendo de você pegar aí na sua de máquina, dá pra você pegar umas plantas em oferta, tá? E pra você cuidar depois. Aí tem esse tostão, ó. Variegato, cachiminho bonitinho. Também tem a verde. Acho que é um preço padrão, ó. Essas são as suculentas, né? Cacto. Cacto não. Aí é só suculentas. Ráortias, né? Tudo aí, ó. R$1,99, R$2,00, tá? Então, pra quem quer começar, eu acho que é um valorzinho legal, né? Pra quem quer começar com suculenta. Aí, gente, são os bubos. Eu fiquei doido por esses bubos. Eu já queria há muito tempo, ó. R$9,99 e alguma coisa. Aí tem amarilis. Várias mudas bem diferentes, né? Que eu não encontro na minha cidade. Bem bonitos esses bubos. Aí aqui são os cactos, ó. Cabeça de velho. Aí, ó. São R$9,00 e pouco. R$3,00. Vários valorzinhos, né? Quanto maior, mais caro é. Então, tem de vários preços. Ó, caixarinho de fadas. Bem comunzinho também. Eu achei um pouquinho caro, R$10,00. Aí, ó. Tem esses musgos. Eu achei bem baratinho esse musgo. E bem bonito. Ó, essa planta chicada. Mas eu achei bem chique. Que é aquela que é uma folhinha de parafuso. Ó. Aí tem essas aí que estavam sem preços. Begonhas também. Essas roxinhas. Aí aqui tem uns antúrios, ó. Esse aí tem dois preços. É o antúrio e o vaso, tá? Ela tava dentro de um cachepô. Aí tem os cachepô, né? Pra pôr na parede. Aí são as plantas, gente. De... É... De pendurar. Tá? Aí são plantinhas de pendurar, né? Com a alça. Aí são samambaias. Né? Essas plantinhas assim. Olha só. Tipo... É pendente, né? Ó. Tem essa daí também. 28. Tá? Então, essas plantinhas de pendurar que eu achei... São os vasinhos grandes, tá? Dependendo também do tamanho do vaso. Elas são mais caras. Tá? Tem vasos de vários tamanhos. Então, vai muito dependendo aí do tamanho do vaso com a alça. Ó. Essa velha de noiva. Tá bem grandona. 46 reais. Quase 47 reais, né? Bem bonitona. Aí também tem várias outras mudas. Ó. Aqui tem cacto. Esse aí é um do potinho um pouquinho maior, né? 11 reais. Esse aí, gente, é um cacto grande, ó. Tava quase 200 reais. Mas era um cacto bem grandão. Aí são as calas, né? Aí tem o mini lírio da paz. 11 reais. Também bem bonitinho. 31. Esse aí eu acho que é o mesmo preço. 30 e pouco. Antúrio. Olha só. Antúrio rosa. Achei bem bonito. Eu não tenho esse antúrio. Na minha cidade, infelizmente, chega um pouquinho mais caro. 45. A gente tá um preço um pouco mais padrão da minha cidade, né? Esses vasinhos um pouco maiores de antúrio. Lá é desse preço. 45 a 50 reais. Então, é... O preço eu achei bem normal. Ó, gente. O lírio asiático. Ah, gente. Pensa numa flor perfumada. Mas pensa que é cara, viu? Mais antúrio. Olha só. 41. Aí é aquela... Uma trepadeirazinha, né? Que dá umas florzinhas. Bem bonitas. Aí depois, gente. Ó. Aqui é a parte das ofertas. Esses aí são vários vasos. As plantas já foram com Deus. Já foram com Deus. Mas aí são vários vasinhos. Tudo junto. Por 2 reais. 3, sabe? Dá pra você reutilizar a terra. E dá pra comprar vários vasinhos. A um preço bem legal, tá? Em vez de você comprar, assim, em vasinhos individuais, né? Que às vezes sai 2, 3 reais. Você compra 4 vasinhos por 2 reais. Aí eu pego uma imaculata, gente. Preço padrão também. Mas só que, gente. Semana passada tava 20 reais uma dessa. Tava na promoção. Aí na Soul de Mac. Que eu fiquei morto, que eu não comprei. Eu deveria ter comprado. Aí já é outra flor de culturazinha. Aquela que eu falei. Que fica aqui no bairro, né? Da... Aqui da casa da minha tia. Bem bonita a entrada. Aí aqui são algumas plantinhas, tá? Eu não mostrei muito. O espaço era bem grande. Mas eu não mostrei. Eu fiquei meio aquado. Então eu resolvi não mostrar, né? Pra também não levar bronca. Então eu resolvi não... Não gravar muito. Só gravei um pouquinho essa entrada, tá? Algumas plantinhas. Roseiras. Essa plantinha aí cheia de florzinha. Tá bem bonita. Mas os preços são bem padrões de floricultura, tá, gente? De revenda. Então não tem nada assim de muito especial. Aí nos preços dessa floricultura não, tá? Só a variedade mesmo que tinha bastante, né? Tipo roseira, assim... Que eu não tinha visto em outros lugares. Como por exemplo, na Sodimac. Que eu só vi alguns potinhos de rosas, né? De roseira, mas tipo 20 reais, né? Essas aí eram as plantas maiores. Então... É... Dependendo, né? Acho que pode ser também aí uma opção pra quem... Quer comprar uma plantinha um pouco maior. Aí tem umas decorações. Aí são suculentas, né? É tudo preço padrão aí, gente. Eu não lembro mais qual é o preço dessas plantinhas aí de suculenta. Mas eu acredito que variava entre 15 e 20 reais. Aí é na Leroy Merlin, tá, gente? Aí já é na Leroy Merlin, ó. Tem os vasos de mini rosa. Na Sodimac também tinha. Na Sodimac tava mais barato. Inclusive, na Leroy Merlin tava a cara. Achei essa planta caríssima, né? O que eu tenho em casa. Achei que poderia ser um pouco mais barato. Se a gente tava no vaso menor. Aí é aquela calatéia, né? Arco-íris. Que é bem bonita também. Já tive, mas infelizmente não tenho mais. Begônia Imaculata. Também o mesmo preço meio padronizado com o Sodimac, né? Porque é uma planta cara, querendo ou não. Mas já encontrei de 20 reais lá. Então, né? Fiquei triste não ter comprado lá. Aí tem os bambuzinhos. Os bambuzinhos estavam um pouco feios. Eu achei que teria, gente, muita oferta aí na Leroy Merlin, sabe? Tipo, uma parte cheia de plantas, tipo, mais feinha, né? Com preço bem mais baixo. Mas não. Não tinha. Gente, esses cactos aí estavam todos coloridos, sabe? Meteram tinta nos cactos. Essas roças do deserto eu achei mais em conta, tá, gente? Tava 15 reais. Tava um pouquinho mais feia? Tava um pouquinho mais feia. Mas eu achei, assim, o precinho em conta, tá? Então, assim, pra quem pegar pra cuidar, né? Pra dar um trato nela, eu acho que vale a pena sim. Foi a única planta, sinceramente, que eu achei em conta. Foi essas rosas do deserto. Aí tem vaso, ó. Tem esse daí, né? Ah, gente. Esqueci o nome. E mais espada de São Jorge também. Uma facada, tá? E a parte das folhagens, ó. A planta grande, tá? E é basicamente isso daí. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá, gente? Vocês vendo aí as folhagens, tá? Os preços que eu tô mostrando pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E dessa minha narração. Desculpem por ser, assim, um pouco rápido, né? Eu falo rápido demais. E não acompanhar, muitas vezes, a planta, o preço. Tá? Mas é basicamente somente pra vocês verem a minha opinião. Tá bom? Então, muitos beijos.